Olha os caras voando ali, tá vendo? Legal, olha lá, ó Aqui no alto da Serra da Moeda Aqui, ó, olha lá, olha lá Olha lá, ó, 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 olha lá Eu não vou lá em cima não, que eu tenho que ir embora Tem que trabalhar, esses caras aí tá com a vida ganha Sem dinheiro, hein? Olha lá, tem um trouxa que vai posar lá embaixo Lá perto da Lagoa dos Ingleses, olha lá, ó Olha lá, o trouxa posando lá, tá vendo? Olha lá, ó Olha lá, lá vai o trouxa, ó Ele vai posar lá embaixo Olha o trouxa, tá vendo? E nós tá aqui, papai Cá no alto aqui, ó Só zoando o dia inteiro Vim fazer uma entrega ali Em vez de eu passar pelo 040 Passei pro Brumadinho, tomei no cu Aí tive que andar pra caralho aqui Mas é bonito, olha lá a Lagoa dos Ingleses Olha o Alphaville, lá o Condomínio dos Mala Nova Lima Top, né, cara? Olha lá, os parapentes ali O outro parapente, olha lá O Zé Buceta andando de parapente Olha lá, o Zé Buceta, olha lá O Zé Buceta tá rodando no parapente Tá vendo? Olha lá, ó Vai subir pegando ventinho Você cair também, batendo aquecido E aí vai ter o som na C quadrada Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó E aí vai ter o som na C quadrada E aí vai ter o som na C quadrada E aí vai ter o som na C quadrada